É isso aí, pessoal. Bem-vindos à nossa edição do podcast do Dinheiro Digital, Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e hoje vamos conversar com o Diego, o trader da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? E aí, pessoal? Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Diego, vamos lá, vamos lá. Hoje aqui o Bitcoin, hoje é dia terça-feira, dia 15 de agosto, na madrugada, o Bitcoin chegou a bater R$4.400. R$4.400. Qual é a perspectiva do trader em relação ao Bitcoin? R$4.400,00. R$4.400,00, está certo. Acabou de ter uma correção, o Bitcoin deu uma descidinha desse patamar que ele tinha atingido hoje. A longo prazo, sempre a perspectiva é de subida, não tem ninguém que acredite no Bitcoin, que acha que ele vai descer em algum momento próximo. Agora a gente teve uma alta bem forte, então a gente já esperava uma correção. Eu, particularmente, estou acreditando que a gente vai ter uma correçãozinha um pouquinho maior para baixo e lá por volta do dia 22 a gente vai ter essa ativação do Cywitch, que é outro evento super importante. Certo. A gente deve retomar um crescimento, então agora talvez o Bitcoin ande um pouquinho na horizontal, um pouquinho de lado ou até corrija um pouquinho para baixo, então é um bom momento para a compra para aguardar a ativação do Cywitch e a próxima subida dele. Qual que é a data correta da ativação do Cywitch, ou na verdade o planejamento disso? É, então, ela ativa num bloco específico, então a data exata não tem ainda porque depende da rede e como é que vai estar até lá. Nesse momento, como os blocos são mais ou menos previsíveis, a ativação está prevista para o dia 22 por volta das 9, 10 horas da manhã. Muito legal. Muito legal. E, Diego, essas últimas semanas foram bastante conturbadas em relação à clonagem do blockchain do Bitcoin e à inserção do Bitcoin Cash. Como que foi o movimento financeiro em relação à perspectiva do trader de o que fazer nessa hora? Isso. A gente teve dois movimentos, as pessoas que acreditaram que o Bitcoin Cash ia decolar, ia tomar o lugar do Bitcoin ou pelo menos se estabelecer de alguma forma, e a gente teve aquele pessoal que, que eu sou desse grupo, que é apoiador do Bitcoin Core e achou que o Bitcoin Cash não ia muito ir para frente. A gente não teve uma variação tão forte no mercado, eu imaginei que ia ter uma alta mais forte no Bitcoin depois desse fork, porque o pessoal que teve o Bitcoin Cash ia trocar imediatamente. Isso não aconteceu porque as exchanges demoraram muito, primeiro, a liberar os Bitcoin Cash, muitas não deram suporte imediato, muitas agora que estão começando a distribuir, aqui no Brasil a gente teve, as maiores exchanges não distribuíram ou estão distribuindo de forma tardia os Bitcoin Cash, então isso acabou que não gerou o efeito que todo mundo esperava no preço do Bitcoin. Até ele estar sendo negociado agora, hoje acabou de ser adicionado na Poloniex o Bitcoin Cash, então está todo mundo esperando de novo que dê uma queda no Bitcoin Cash, porque o pessoal vai vender o que tinha lá. Mas acabou que foi um evento que não aconteceu o que todo mundo esperava. Muita gente fez dinheiro com isso, conseguiu trocar assim que ele deu uma alta, mas não aconteceu aquele movimento que a gente esperava, que era uma subida um pouco mais forte do BTC logo depois do fork. Inclusive a Coinbase nos Estados Unidos, que é a maior casa de câmbio ou de compra de Bitcoin, de Bitcoin e de Ether e de Litecoin dos Estados Unidos ou do mundo, eles no começo não tinham intenção de lidar com o Bitcoin Cash, aí depois teve muita conversa em relação ao pessoal organizar uma, que eles chamam de Class Lawsuit, que é um processo de classe mútua dos usuários contra a Coinbase, aí eles acabaram soltando um e-mail dizendo que só em janeiro eles vão estar implementando o Bitcoin Cash agora. Isso, exatamente. Aconteceu a mesma coisa nas exchanges aqui em BR também, né? Algumas tinham declarado que também não é suporte. E assim, é compreensível de um ponto de vista técnico, muita gente talvez não entenda como funciona a lógica das exchanges, mas não é trivial dar suporte a uma moeda, nem até distribuir o token mesmo só da oportunidade de saque já é uma coisa que exige um trabalho técnico aí importante, sabe? Em questão de segurança, tem muita consideração a ser feita, então, se a exchange não se preparou antes, é natural que ela leve um tempo até conseguir distribuir os tokens, então a Coinbase... Na verdade, eu acho que tem aí por trás um pouquinho de... vão aproveitar para especular um pouco esse dinheiro, porque até janeiro é um tempo muito longo, mas um mês de prazo, alguma coisa assim, é aceitável porque é esperado que tenha uma dificuldade técnica mesmo em implementar isso, ainda mais as pressas desse jeito, com pressão de usuário e tudo mais. Então, ainda vai andar um pouquinho essa novela, né? O Bitcoin Cash continua subindo em Hash Rate, está melhorando um pouco, talvez tenha um pouquinho de adesão dos mineradores. Tem até essa expectativa de que, se o Hash Rate dele subiu bastante, para a recompensa de lá ficar mais valiosa em relação ao poder computacional que você precisa, a proporção entre poder computacional recompensa de lá está melhor que o Bitcoin, muita gente está especulando que uma parte do Hash Rate do Bitcoin vai migrar para o Bitcoin Cash. Então, também é uma coisa a ficar de olho, e se isso acontecer, certamente vai dar uma movida nos preços aí das duas moedas. Eu estava lendo no Twitter, não sei se essa informação é verdadeira ou não, do pessoal que eu sigo no Twitter no exterior, e saiu lá uma notícia que mineradores que deixaram de minerar Bitcoin para minerar Bitcoin Cash, num período de um dia, estavam perdendo cerca de 2 milhões de dólares pelo valor do Bitcoin Cash não ser tão atrativo, mas está exigindo o mesmo poder computacional do Bitcoin no momento, né? Isso, exatamente. Esse aqui está sendo o problema para a adesão, porque o Bitcoin Cash caiu muito em valor, inclusive depreciou nos últimos tempos, cada vez mais o pessoal se livrou dele. Ele chegou a bater 0,25, e ultimamente está abaixo de 0,1. Muita gente que eu conheço, inclusive, quis acreditar que está aí, perdeu bastante grana até agora, está rodando. Mas é isso, então, se você está minerando essa moeda, e ela está depreciando em valor, e a dificuldade dela, como ela clonou do Bitcoin, ela começou com uma dificuldade altíssima, né? O primeiro bloco demorou 5 horas para sair. Então, ela tem... Uma coisa que eles fizeram, que foi esperta, foi ter uma lógica de... No Bitcoin isso acontece a cada, sei lá quantos mil blocos, duas semanas aproximadamente. No Bitcoin Cash não, eles tiveram um ajuste inicial muito rápido, para poder justamente adaptar o hash rate da rede deles. Mas ainda não foi o suficiente, continua sendo mais difícil do que vale a pena de recompensa. Então, realmente, quem acreditou, ainda tem assim, se você estiver rodando e no futuro subir de preço, ótimo. Mas é uma perspectiva... É uma aposta bem arriscada, né? É, porque não passa de ser um altcoin, como tem aí todo dia criado um novo altcoin, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, né? Quem que está por trás disso, apesar do Bitcoin Cash ter uma organização e era o pessoal que estava em maior conflito com o Bitcoin Core, não passa de ser um altcoin. É, exatamente. Por mais que tenha herdado esse nome e herdado a cadeia do Bitcoin, é um altcoin como qualquer outra. Vale tanto quanto qualquer outra altcoin. Claro que as altcoins se diferenciam umas das outras por proposta, por quem está por trás, time de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Mas, no caso do Bitcoin Cash, a gente não tem muita diferença, né? É uma... É realmente... Foi criada para ser uma concorrente do Bitcoin com essas diferenças em bloco, em lógica de como é o julgamento das decisões, em time de desenvolvimento. Foi só uma tentativa de alguém que estava insatisfeito de criar um Bitcoin novo ali mesmo. Não tem uma proposta diferente, como é o caso da Dash, como é o caso de algumas outras altcoins. Ele não tem nada de diferenciado do Bitcoin, nada de relevante. Eu estou vendo aqui no gráfico agora da CoinMarketCap, o Bitcoin Cash, ele começou com o preço de 0.20 bitcoins, chegou numa alta de 0.24. Isso. E hoje aqui está na média de 0.07 bitcoins. Eu conheço muita gente que, quando viu essa alta de 0.24, achou que ele ia subir muito e comprou bem no topo aí. Acabou se dando bem mal. É como aquela velha frase do Warren Buffett, né? Que eu não sei nem se é dele ou não. Eu vi um meme uma vez, eu achei interessante. Mas a frase dizia, né? O investimento nada mais é do que a mudança de dinheiro das mãos de pessoas pacientes, menos pacientes para as pessoas mais pacientes, né? O cara que não é paciente, se desespera, vai na euforia, compra na alta e vende na baixa, né? É verdade. Eu tenho vários amigos que estão descobrindo as criptomoedas. E é engraçado ver, porque é um processo que todo mundo que começa, comete os mesmos erros, né? Todo mundo tem as mesmas ideias, todo mundo pensa na mesma coisa e acha que tem as mesmas oportunidades que não tem. Então, olha a mesma coisa. Todos os mesmos moedas. Eu conheço muita gente que olha e vê que moeda valorizou 200% num dia e acha que vai ser só comprar essas moedas e vai se dar bem. Então, tem um processo todo até o pessoal aprender. E é justamente, infelizmente, o dinheiro dessas pessoas que vão indo para a mão dos traders mais experientes, que operam com um pouquinho mais de segurança aí, em vez de arriscar tanto, porque é um mercado muito volátil e de uma hora ou outra vai acabar, a sua previsão não vai acertar, né? Então, você tem que garantir aí um gerenciamento de risco. Muita gente, os traders mais experientes sempre dizem que tem muito mais a ver com gerenciar o seu risco do que com acertar toda vez, né? Você não precisa acertar todos os seus traders. Você precisa fazer trades que tenham um risco recompensa muito positivo para que você acerte mais do que erre e, no fim das contas, lucre mais do que tenha prejuízo. Porque perder, todo mundo perde. Então, tem que ser cuidadoso. É, porque, na verdade, tem muita técnica, tem muito estudo, tem muita experiência que o trader tem que levar em consideração, né? Tem muita gente que entra nesse mercado. Eu, por exemplo, sou um deles. Eu tentei já entrar na Poloniex, abri, coloquei dinheiro e, é claro, perdi. Não sabia, pensei que eu ia conseguir. Assim, era novo, como, por exemplo, trading e mineração são dois ramos para mim, assim, super obscuros ainda, né? Então, eu saí dessa e hoje eu procuro auxílio de quem tem experiência para fazer algum trade quando eu preciso, né? Porque não é para qualquer um. É assim, é isso. Todo mundo, essa que é a questão. Você vê que as pessoas que sobrevivem no trade, muita gente se empolga, muita gente entra nesse mundo, ganha um pouquinho e acaba entrando de cabeça sem antes ganhar experiência, né? Todo mundo fala muito, mas é muito difícil. Realmente, foi a primeira vez que você se empolga. Eu lembro da primeira vez que eu ganhei um pouquinho de dinheiro fazendo trade. Ganhei um valor irrisório, assim. E já me empolguei, comecei a fazer conta na minha cabeça. Falei, nossa, eu vou ficar rico fazendo isso. Não é assim, né? Não funciona desse jeito. Então, é mais difícil do que parece mesmo. Não é só ficar apostando, tem muita técnica. Acabou de sair, né? Um caso, um cara postou no Reddit. Essas histórias são difíceis de acreditar, mas ele até postou nos endereços de carteira para mostrar aí que a história era verdadeira. Então, pelo menos, em parte, é verdade. Ele começou com 600 bitcoins. Ele comprou um milhão e tantos dólares aí, há uns tempos atrás. E aí, ele comprou 600 BTCs, porque o Bitcoin estava mais barato. E investiu tudo em altcoin. Porque ele investiu um pouquinho, ganhou um bocado, ganhou um dinheiro fácil, achou legal e investiu tudo. E aí, hoje, ele tem 200 bitcoins, né? Ele perdeu dois terços do capital dele. Em Bitcoin, claro. O capital dele final, por sorte, o Bitcoin valorizou tanto que o dinheiro em dólar, em si, ele não perdeu tanto. Mas ele deixou de ganhar uma fortuna, né? Legal, Diego. Vamos, então, a gente vai gravar mais uns programas mais para frente. Mais uma vez, pessoal, conversando aqui hoje com o Diego, ele que é o trader da Global Money Trading. Obrigado, Diego, e até o próximo programa. Falou, Rodrigo. Falou, pessoal. Até logo. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.